O que agora nós estamos vendo é que alguém que assumiu o poder como sendo de esquerda está governando desastrosamente. Mudando o Brasil para pior, né? E da pior hipótese. Não é apenas pela incompetência, não são os erros do ponto de vista da economia, do político, não. É perda de valores. Valores que são fundamentais em quem pensa uma sociedade mais civilizada, mais avançada. Nós estamos vendo é o desastre da imoralidade, da falta de ética, da perda de valores. E isso é que tem enxovalhado muito a esquerda com o processo de corrupção, que infelizmente os tempos de Lula são pródigos.